e voltando aí com a gravação do game pode dizer que dá um intervalo mandou ver a essa filha da polícia o frita desgraçado morra ver me caralho que tira a mentira que rolou bateu de cabeça e morreu para shows show business a business desce logo boneco acho que aparecem os retardados opa é corpo achei show de bola localizado boa porque eu botei lâmpada cá diz pra mim a onça com a vara curta latões de gasolina você vai dando choque nela eu vou ter que sair daqui eu não posso nem ficar trocando teco que ele a escaneada nessa porra finalmente eu já fui lá né o maluco que cenário zinho confuso cá de boa ninguém pode ser feliz e aí e aí e aí é um portão mentira que vai ter em mim sai deixe soltar tocando sozinho lá que eu nem sabia viado vai sair na sua mãe pensando que é malandro seu otário será que é ali ali vai pra onde? deixa eu dar uma olhada aqui filha da polícia fica atirando esses retarab não adianta ficar trocantil com esses caras não mano eles ficam dropando toda hora mano então vou perder tempo fiquei tanto tempo aqui não não caramba quero passar essa fase logo essa fase é tão nojo mano na moral mano fase chata olha lá não da pra lugar nenhum não mano como assim não 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 tudo que tome seu otário chora na bala Quer uma subida aqui, ó Uma janela alta Será que passa agora? Porra, aleluia, meu irmão Meu Deus do céu Fase estressante Tá lá, galerinha Mais uma fase fechada pute anel Meu Deus que fase chata Galera, vou ter que editar demais essa fase Eu fiquei muito perdido A fase é um mapa confuso pra caramba Pra eu ter acesso a uma área que tem que subir no telhado Pular uma janela pra ter acesso ao outro lado É muito confuso, então Ficou muito longo o vídeo E eu vou ter que editar Porque eu não vou ficar repetindo a fase Pra poder aprender a jogar a fase Eu só passei ela só, entendeu Poderia tá passando Ah, vou passar uma vez a fase Pra saber o que tem que fazer E depois ir lá e gravar Não, eu gravo direto Aquela experiência ali Como se estivesse jogando pela primeira vez, tá? Então, por favor Deixa aí o show nos comentários Meus haters Meus haters nunca comentam, né? Não tem argumento Então eu choro a mais, beleza? Quem curtiu, deixa o like aí Tamo junto Até o próximo vídeo Vou ali e já volto com outro vídeo, beleza? Beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau